Eternamente reinar, o mundo reconhecerá O seu nome santo, todos juntos cantarão Meu Cristo se levantará, eu creio no que Ele faz Meu Cristo, viverá Uma nova chance eu ganhei, ao seu lado nada temerei Meu Cristo, viverá O mal se estremece, e o seu nome obedece Cantarei pra sempre, Aleluia, Eterno Deus Meu Cristo se levantará, eu creio no que Ele faz Meu Cristo, viverá Uma nova chance eu ganhei, ao seu lado nada temerei Meu Cristo, viverá Meu Salvador Viverá 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 Meu Salvador Viverá 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 Meu Cristo se levantará Eu creio no que Ele faz Meu Cristo vive, Ele está Uma nova chance eu ganhei Ao seu lado nada temerei Meu Cristo vive, Ele está Meu Cristo se levantará Eu creio no que Ele faz Meu Cristo vive, Ele está Uma nova chance eu ganhei Ao seu lado nada temerei Meu Cristo vive, Ele está Meu Cristo vive, Ele está Meu Cristo vive, Ele está Meu Cristo vive, Ele está